Você é bobo! Vem cá, vem cá, vem cá. O vídeo tá dando repercussão? Não, relaxa. Ainda não teve tempo de bombar também, não, pô. Eu também acho, ó. Deve ter o quê? Algumas curtidas só. O que foi? Oh, mas... Assim! Oh, não! Assim! Oh, não! Assim! Olha só! Bombou! Ah, mas bombou a nossa dancinha, o Achaí, não bombou. A gente foi cancelado também, Ponyoioc! Pô, cara, que fácil! Eu te avisei, Ponyoioc. Não, vamos ajudar o Américo, Ponyoioc. E agora? E agora, Ponyoioc. Ah... Que caras são essas, gente? O que foi? Alguém morreu? Morreu, morreu sim. E nem deu tempo de eu me despedir, Luciana. Quem, Américo? O Achaí, Luciana. Ai, gente, tô entendendo nada. É por quê, Luciana? As pessoas tão aqui detonando o Achaí, Luciana. Ó, morreu, 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 acabou. Ai, que exagero. Peraí. Hum, é, Américo. Acho melhor enterrar essa empresa mesmo. Vai virar cozeiro, Américo, de tanto enterrar aquela empresa. Cris, Cris, para, para de besteira. Ô, Biloquinho, eu tenho que ir pro curso agora, tá, amor? Tá bom. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tchau. Eu tô tranquilo. Quem tá desesperado são os clientes. Let it go. Let it go. Uhul. Américo, eu vou cantar pra você, hein? Let it go. Let it go. Gente, meu quarto tá tão gelado que eu tô me sentindo à frozen. Ó, prima, não vem não, tá, princesa? Eu já tô com problemas reais aqui. Isso é problema é seu, mas eu quero me exibir. Meu quarto ar-condicionado tá pocando. Ai, tá ótimo. Fala lá o que que tá acontecendo, Américo. Não tem aquele site? Como é que é o nome de reclamação? Na boga da botinha, já. É esse mesmo. Tão falando mal de mim lá. Tão? Tão. Eu confirmo e acredito. Porque não é você. Se fosse eu, metia logo a promo. Mas o que que eu fazia? Botava pela metade do dobro do preço. Enrolar nesse povo, é... não, é... é... amacir os clientes. Mas é sério, Fran, a gente... desculpa, ponhoca. A gente não conseguiu. A gente deu o nosso melhor na dancinha da chá e nem isso funcionou. Não adianta dancer, não adianta nada. Porque o nome do Américo já tá na lama, já tá na boca da botija, como diz ele. Não adianta. O nome do Américo tá no chão. Tá... não tem o chão? Tá abaixo do chão. Peraí, não, peraí, peraí. Não, peraí. Prima, você é gênia. Você é gênia. Você é óbvio. Eu preciso baixar. Américo, cuidado. Se abaixar demais, o cu apanou. Oxe! Não. O... o começo do problema. Não é nada disso, tá? Eu preciso baixar o preço do achai. As pessoas não querem nem de graça, Américo. Não, de graça tudo bem, mas o povo gosta de brinde, não gosta? Então eu vou oferecer brinde, desconto pra quem comprar o achai. Então vai ser o Américo Day. Olha. Ó, parabéns, primo, parabéns. Tô adorando ver esse seu espírito emperdedor. Ó, 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 ó. Prima, olha só. Eu acho que você deveria me ajudar ao invés de ficar me zoando, tá bom? Eu te ajudar? Você tá maluco? Eu prefiro te zoar do que te ajudar. Prima, olha pra mim. Tô te pedindo. Por favor, me ajuda. Alguém, o que é com isso? Um sócio. Não. A última vez que eu juntei na palavra sóf e Américo, você veio pra cá com aquela comitiva lá do Bixiga. Foi por causa da tua oferta que eu saí de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro de Mala, Cuia e Família, tá bom? Sei. 50%, é pegar ou largar. 50%? Uhum. Fechado. Eu cuido do achai e você cuida dos brindes. Tá, você pode pegar o brinde lá naquele meu armário vermelho. Mas não coloca a mão nos meus importados. Tô te falando, fica tranquila, você vai ter orgulho do Américo Day. É, eu quero que o Américo me dê lucro. Eu já te deixei na mão uma vez. Não precisa falar nada.